Aqui na creche a gente funciona o dia inteiro, é um período integral de 7h30 às 4h30 da tarde. Toda a equipe é voltada para o cuidado e para o desenvolvimento dessas habilidades dessa criança. Eu deixo minha filha pela manhã e pego no final da tarde. Para mim que trabalho é importantíssimo na questão financeira, porque a Júria vem falar que é um lugar seguro, que eu sei que eu posso ficar tranquila onde ela está. Em relação à creche, à comunidade, o que trouxe de benefícios foram inúmeras, porque tem muitas mulheres. Eu não trabalho em tempo integral, mas trabalho diário, dia sim, dia não. E eu ficava muito assim, hoje com quem eu vou deixar? Minha mãe pode? Minha irmã pode? Então eu era muito insegura em relação a isso. E hoje não, eu chego aqui, deixo ela aqui, eu vou chegar lá 4h e ela vai estar banhada, linda, cheirosa. Os professores aqui são muito atenciosos nessa questão de educação. Estou gostando muito dela aqui e está sendo essencial para o crescimento e educação dela. Música Música